Agora eu vou entrar num lugar, pessoal, eu tenho que passar por dentro da faixa de ônibus, aí eu tenho que olhar bem, ó, olhar bem lá, sinalizar antes, olhar o lado direito, ver se vem gente lá, né? Gente que eu digo se vem cá, ciclista, certa? Tô de quarta, hein? Olha a reduction. Freinho. Redução para segunda. Suba de segunda, isso, queima-se pontes. Segundinha, é um morrinho, nós vai no morro, vamos que vamos! Vai no morro, não tem essa de acelera, acelera que ele sobe não, é suave o negócio, viu, pessoal? Suave. Agora eu paro aqui, ó, põe a primeira rapidinho, já emendo o movimento e procure uma vaga. Viu como é que é a jogada? Achei uma vaga, ó, vamos fazer de conta, ó. Parei aqui, já põe a primeira e já vai. Não fica dormindo, não. Tem uma vaga aqui para nós entrar de ré. Eu também tenho aqui, ó. Vou enfiar aqui. As vaguinhas apertadas. Mas, vem marinha. Não tem problema, por isso que serve caixa de papelão. Fica ensinando os outros a treinar com caixa de papelão e depois não sabe entrar na vaga, mas... Que nada, filho. Aqui nós treina. Olha o pescoção, velho. Ah, uma pescoçada lá. Olha o volante para entrar na vaga. Oi, oi, oi. Vou olhar. Tem que meter o pescoço, gente. Fica aí com cara de bocó aí e não vai conseguindo. Então, hein? Mais um pouquinho. Olha o freio em embreagem aqui. É só no pedal, ó. Mais um tequinho. Direita essa frente. Tom, hein? Tom, hein? Vamos ver aqui se nós temos espaço ainda. Às vezes precisa botar o carão lá para fora e olhar, viu? Bota sua cara para lá e olha. Tom. Tom, ó, freio embreagem. Achou. Chegamos, galera. É isso aí. Muito obrigada pela companhia. Depois eu vou fracionar esse vídeo e vou colocar aí para vocês, tá bom? Ficou parecendo que eu estou dirigindo um carro... Um carro estrangeiro aí. Agora eu vou para a Rádio União FM, que eu tenho que apresentar o pit stop com as minhas dicas de segurança no trânsito. Até mais, galera. Valeu. Tchau. E aí, eu vou fazer aqui. Obrigado.